Existem doenças onde o nosso próprio corpo, por um motivo que a gente não entende muito bem, identifica partes do corpo como agente externo e atacam aquelas partes. Então, por exemplo, a tirogite de Hashimoto, que acontece com alguma parte, ou mais frequentemente em mulheres, o sistema imunológico reconhece a tireoide como um agente agressor e ataca a tireoide, a pessoa tem que tomar hormônio da tireoide porque o corpo danificou a tireoide. Vitiligo, por exemplo, que é essa doença da pele, de manchas, que o Michael Jackson tinha supostamente, o próprio corpo identifica o melanóstico, que é a célula da pele, como agente agressor e ataca aquela célula da pele. Quando você faz a imunoterapia, você pode desencadear esse tipo de doença? A resposta é sim, pode acontecer. Você pode desenvolver tireoide, você pode desenvolver a inflamação da hipófise, que é uma glândula que fica dentro da cabeça, pode desenvolver a inflamação da adrenal, tá? É pequena a chance, mas pode acontecer. E a pessoa que já tem uma doença inflamatória, já tem uma doença autoimune, desculpe, essa a gente tem que tomar muito cuidado, porque às vezes a pessoa já tem uma doença autoimune, digamos, a gente tem uma paciente que tinha psoríase, que é aquela doença que faz uma espécie de lesão no cotovelo, acho que uma boa parte das pessoas já viu isso. E a gente fez a imunoterapia, ela exacerbou a psoríase, né? A psoríase ficou mais acelerada, porque como é autoimune e a gente está estimulando a imunidade, a psoríase cresceu, tá? Então tem que ter um pouco de cuidado quando a pessoa tem doenças autoimunes, tá? Isso pode acontecer. Eu tive uma paciente que foi uma das coisas mais curiosas que eu já vi. Ela fez a imunoterapia, teve uma resposta fantástica, a melanoma, tinha melanoma no cérebro, aquilo ali praticamente desapareceu. E ela começou com a tireoidite, que é a inflamação da tireoide. A tireoide ficou inflamada pelo estímulo das células de defesa que a gente deu. E ela estava com uma dor no braço, eu estou com uma dor aqui também no braço. Eu fui olhar a dor no braço, era a tatuagem. A gente estimulou tanto a imunidade que as células de defesa resolveram digerir o pigmento da tatuagem. Ela ficou com aquela tatuagem inflamada. Uma coisa super rara, eu depois fui olhar na literatura médica e só vi mais um caso desse, mas pode acontecer, aconteceu comigo e eu já vi outras pessoas tendo isso também, tá? Então, pode realmente estimular doenças autoimunes ou agravar uma doença autoimune que já exista, tá? É difícil isso acontecer, é uma situação relativamente simples de ser contornada quando acontece, tá? Mas tem que estar próximo do médico, tá? Esses pacientes têm que ficar, essas pessoas ficam muito próximas. Tem meu telefone e me ligam para qualquer problema, tá? Porque isso tem que ser visto rapidamente. No começo a gente tinha, eu tinha muito medo de imunoterapia no começo, porque em 2009, quando eu fui para a França, eu fui estudar imunoterapia em melanoma. E a gente participou do primeiro estudo com o ipilimumab. E a gente via efeitos gravíssimos e não sabia o que fazer, porque a gente não entendia direito como o remédio funcionava, né? Então, não tinha pacientes que internavam porque tinha efeitos graves. E hoje a gente trata com comprimido em casa, né? Porque a gente já sabe qual é o problema, tá? Então, eu... Essas pessoas têm que sempre estar muito perto do médico e estar atentas para qualquer coisa diferente e que aquilo pode ser efeito de tratamento. Então, eu acho que a gente tem que ser efeito de tratamento.